Bom dia, minhas lindas! Hoje eu vou falar sobre os benefícios de se comer o mamão, a semente do mamão e também aproveitar a casca do mamão. Começando pela beleza, quando você passa a casca do mamão na sua pele, ela fica muito mais hidratada e os benefícios são enormes. Ela ajuda até mesmo a retirar rugas. Experimente! O mamão em si, ele ajuda a aumentar as plaquetas, para quem tem essa necessidade de aumentar as plaquetas. E a semente do mamão é um vermífago poderoso, combate os vermes de adultos e crianças. Pesquisadores perceberam que crianças, depois de comer a semente do mamão, ou inteira, ou triturada no meio de vitaminas, apresentaram muito menos verminoses. E a semente do mamão ainda é boa para o fígado. E você pode colocá-la em vitaminas ou tomar com limão, para combater a cirrose e evitar a cirrose. E então, vamos comer algumas fatias de mamão, ter o benefício de ter um estômago mais limpo, pois ela também faz o trato intestinal. E uma pele mais bonita e um fígado protegido e um estômago sem verminoses, bom apetite! Vamos experimentar um mamãozinho aí?